Sério? Com o Ronaldinho, eu fui fazer um jogo beneficente em Minas, no estádio do Mineirão, né? E aí eu joguei no time dele e fiz um gol e sambei com ele, cara. Então tem esse gol aí e tal, tem essa foto que meu amigo Pedro Vale tirou lá, mano, sensacional, uma das fotos mais importantes da minha vida. E aí quando acabou o jogo, a gente foi pro hotel, né, jantar e tudo mais, e depois teve uma balada, né? Pô, então, e era amigos do Ronaldinho contra amigos do Penta. Então, mano, imagina, cara, então tava o Lúcio na balada, tava o Denilson, Juninho Paulista, o Cafu, mano, uma galera assim que, pô, que eu vi o Penta, cara. Eu falei, caralho, eu tô na balada com esses caras. E aí o Ronaldinho chegou quando eu tava indo embora, assim, faltava, sei lá, meia hora pra eu ir embora, era três e meia da manhã, o Ronaldinho chegou. Caralho. Já tinha acabado o grupo de pagode, mas ele chegou, mano, parece que tá acontecendo uma puta treta, assim, no rolê. Porque do nada você vê um bolinho de gente, assim, ó, blá, 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 você fala, caramba, o que aconteceu? Você chega, pô, é o Ronaldinho, e aí tinha o sósia dele no camarote. Ele chegou, expulsou o próprio sósia do camarote e ainda mandou o grupo de pagode voltar a tocar, porque os caras tinham ido embora. Caralho, o cara é o Ronaldinho, tá ligado? É isso, mano, ele pode fazer o quê? É isso, exato, mano. Ele foi lá e voltou o grupo de pagode, o sósia vazou do camarote e ele refez o ambiente ali. Pena que eu fiquei pouco tempo ali e fui embora. Mas deu tempo, tu conseguiu trocar uma ideia com ele? Cara, eu conversei com ele num jogo que teve também aqui no Ibirapuera e no vestiário, assim, pô, ele sempre me tratou muito bem. Agora, conversar, conversar mesmo, tipo, de bater uma resenha, tomar uma, não. Mas, assim, de entrevistar, de cumprimentar e de estar ali junto no mesmo ambiente já. E como é que tu foi ficando amigo dos jogadores, cara? Cara, eu acho que foi muito por conta da... de eu saber como é a linguagem deles, né? Porque eu tentei a vida inteira ser jogador, então eu sabia como é que era a resenha, o que os caras gostam de falar, o que eles não gostam de falar. Então, na minha opinião, eu uni a comunicação pela formação do jornalismo e a linguagem do jogador por ter convivido naquele ambiente há muito tempo. Então, eu sabia como abordar os caras. Então, comecei a fazer entrevistas ali com o D'Alessandro, aí fiz ali com o Gabigol, aí o Gabigol falou, pô, mano, esse cara é da hora, tal, pô, não quer tirar nenhuma polêmica, não quer me ferrar, não quer que eu dê nenhuma declaração que vá contra meus colegas. Essas são as paradas que os jogadores não gostam de falar. É isso que os caras não gostam, entendeu? Tipo, quem quer caçar like, quem quer caçar notícia e manchete nas costas do cara. Então, eu queria, mano, queria ser parceiro dos caras e mostrar pras pessoas que eles são pessoas comuns. E eles começaram a gostar de mim e, pô, falou, pô, o Fred é firmeza, o cara é gente boa. E apresentava pra outro jogador, aí, sei lá, chegava numa festa, eu tava lá, já fazia parte do bolo, aí pegava, pô, mano, vamos gravar os caras. Aí teve uma hora que começou a virar, os caras falaram, pô, Fred, você grava com todo mundo e não grava comigo. Eu falei, pô, caralho, deve ficar como? Que que é isso que tá acontecendo na minha vida, caralho? Eu falei, não, demorou, vamos gravar um desafio, sabe? Tipo, pô, fui gravar com o Marcelo, mano. O cara joga no Real Madrid, ele chegou e falou, eu te conheço, hein? Ele falou, eu sei como é que tu bate na bola, então treinei pra te pegar. Eu falei, mano, como assim? O cara joga no Real Madrid, treina todos os dias. O técnico é o Zidane e ele treinou pra ganhar de mim, caralho. Então é muito doido, cara. Então acho que foi assim, graças a saber abordá-los, né? Nos ambientes principalmente fora de gravação, fora do estádio ali, que é realmente a hora que você conhece o cara, que você se aproxima. E também é isso, cara, de tipo de...